Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz essa calda crocante de chocolate que a gente sempre vê por aí. É super fácil, bora lá? Bom pessoal, no fogo médio eu vou levar uma xícara de achocolatado em pó. Eu tô usando o Nescau mesmo, tá bom? Mas você pode utilizar a marca que você preferir. Junto com uma xícara de açúcar. Agora já vou adicionar os líquidos logo aqui. Tô adicionando 1 quarto de xícara de leite, a mesma xícara que a gente usou pra medir o açúcar e o Nescau. Junto com 2 colheres de sopa não muito cheia de manteiga ou margarina. E se você tiver só com sal, pode usar essa mesmo. Quando você mexer, você vai perceber que ela começa a fazer uma espécie de areia. Mas é assim mesmo, é só levar pro fogo médio até derreter. Depois que derreter, espera alguns minutinhos que ela já vai tá pronta. Olha só como é rápido. É só jogar no bolo. Inclusive, esse bolo de cenoura vai sair aqui no canal. É uma receita de bolo fofinho pra tomar com café da tarde. E você, já provou um bolo assim? Quantas vezes você foi visitar alguém e tinha esse bolo lá com a calda crocante e você não resistiu? Deixa aqui nos comentários pra mim. E olha, que delícia, hein pessoal? Façam aí na sua casa e me contem o que vocês acharam depois, ok? E depois que você colocar a calda no bolo, é só esperar uns minutinhos que ela vai esfriar e vai ficar bem sequinha e durinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita.